Boa tarde, pessoal! Aqui pra mim é boa tarde, né? Não sei ver como é que tá meu cabelo, eu almocei na garinha, não escovei dente ainda, daqui a pouco eu ia escovar, tava ali deitada descansando, porque eu preciso descansar, porque eu sou fia de Deus. Gente, tem quatro dias que eu comprei essa manga, hoje eu vou tomar, abrir na cara, tirar um tempinho e fazer agora descascar ela, eu vou aqui. Gente, no vídeo de hoje, mostrar pra vocês que eu estou amando a minha fritadeira elétrica, minha air fryer, eu não sei se é air fryer ou é air fryer, é a minha que fala, então eu comprei, né? Não deu certo pra ligar ela aqui, eu liguei lá, aí eu tô precisando cortar a gordura por causa do meu cabesteroa, né? Ou eu corto a gordura ou o meu cabesteroa me explote. Olha, gente, eu fiz essa batata doce, temperadinha com azeite, sal e orégano, se você quiser por outro temperinho, pode. E fez o maior sucesso, essa batata, tava cheia, muito deliciosa, molinha por dentro, muito molinha e fiz a costelinha. Vocês vão ficar assustados com a quantidade, eu tô hoje com essa roupa aqui, ó, dos tempos pra não ver se esse short, aí eu fui no sacolão, coloquei, tomei um banho na hora, né, de manhãzinha, coloquei essa blusinha bem fresquinha, e esse cartinho. Gente, olha a quantidade de gordura que saiu da costelinha. Eu comprei um quilo, eu fiz mais ou menos a metade de um quilo, mais de meio, fiz mais de meio quilo, um pouquinho. Olha, gente, agora é lavar, né, gente? Então, eu só joguei o sal dela, o sal com alho, tem gente que gosta de pôr limão, eu fiquei com receio de pôr limão e manchar aqui, ó, aí eu pôs limão não. Mas saiu, gente, douradinha, sequinha, deliciosa, eu tô assim, apaixonada com essa coisa aqui, e me perguntando onde que eu estava com a minha cabeça, que eu não comprei ela logo que saiu no mercado. Mas eu comprei, só comprei agora, porque a médica falou que eu cortei a gordura, senão eu ia ficar gastando dinheiro a todo e não ia comprar, só dessas, né. Agora eu vou lavar esse aqui. Só que eu teria que ter escorrido a gordura, na hora que estava quente, né, aí eu deixei secar, como é que eu vou tirar aquela gordura ali? Eu vou passar a mão, tirar, jogar no lixo, depois eu venho e lavo. E, nossa, eu estou apaixonada, gente, muito, muito prática. Aqui, ó, a costelinha, depois da geladeira, que todo mundo já comeu, sai assim, ó. Nossa, gente, como eu não, como eu não atinei, ó, a luz, né, esse aqui, vou comer um pouquinho de doce. Tem uma semana que eu não como, meu marido trouxe na semana passada, está quase acabando, quando eu gostei, foi do vidro, do vidro. Passada, eu falo, gostei do vidro. É, é, foi bom que ele ainda pegou um pouquinho ainda, que ele gosta. Eu, eu não abuso, não estou abusando, é tanto que nessa semana eu não comi, estou comendo agora de novo. Muito bom, gente. Ele traz lá de onde ele está trabalhando, é tipo, ah, no interior, sabe? E esse queijo também é de lá. Nossa, tinha anos, desde que eu morei na Roça, nunca mais eu comi, eu comi um queijo desse, queijo de verdade, sequinho, de verdade. É verdade, não é aquele estranho que a gente, cheio de maizena, que a gente compra no supermercado amargo, porque é, só difícil de encontrar um, um queijo, é, bom no supermercado. Esse aqui é um verdadeiro queijo, que eles fazem na, no interior. Tem sabor mesmo, queijo. Nossa, gente. Como é bom, a coisa, a coisa de verdade, né? Porque nós que moramos aqui, na cidade, só comendo essas coisas assim, mais que artificial, né, gente? É bom, é quando a gente viaja, pros interior, que compra. Eu, quando eu vou no interior, eu não trago, eu não trago nada de diferente, porque eu já vou com o dia em contato. Aí ele tá trabalhando nesse, não é muito longe daqui não, mas também não é dentro da cidade, é o interior, né? É a fazenda, sabe? Perto de fazenda. Hum. 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 Gente, ah, se o celular tivesse gosto, eu pudesse colocar isso aqui dentro da sua boca, esse queijo com esse doce, um sabor inagualável. Pouquinho, porque eu não tô podendo exagerar, porque se eu exagerar, eu vou explodir. Então, eu não deixo de comer, mas também como um pouquinho. Vou cuidar desse colesterol pra eu poder comer as coisas boas da vida, né? Porque também, se a gente não puder comer as coisas boas da vida, é o que misericórdia, né? Pode dar a Deus. Nossa, não. Comer as coisas boas que Deus deixou pra gente, né? Não, isso é muito bom. Viu, então? Essa mandeira viu? Ela tá bambiando, né? Agora ele vai medir. Eu vou levar pra serradeira e fazer um pé de ferro. Fazer desse modelo aí, porém, de ferro. Pra suportar o... A... A fritadeira e o forno. Aí ficou ali. A fritadeira e o forno é a fritadeira. É... Se você ainda não tem uma fritadeira, vai juntando dinheiro, juntando e compra que vale a pena. Você investe na sua saúde. Ah, mas vai gastar mais luz. Você vai gastar mais luz, mas nem tanto. Mas não vai gastar gás. E você vai gastar... Você vai ganhar mais alguns anos de vida. Você não vai gastar com remédio. E... A médica me deu assim aquela luz, sabe? Acordei na vida. Acorda, meninão. Nunca é tarde, né? Agora eu vou ficar aqui com esse... Já sei. Como que eu vou tirar? A gordura. Um pedacinho de papel toalha, ó. Aí eu faço assim, ó. Que economiza o detergente, economiza meu tempo, né? Olha o tanto de sujeira que saiu, né? Se eu for passar a bucha aqui, vai acabar com a bucha. A bucha vai sair toda preta de gordura. Então, gente, eu estou apaixonada com a minha... Airfryer, com a minha fritadeira elétrica. Eu creio que eu acho que... Não, eu sempre vejo as pessoas falando que quer uma, que quer uma. E eu falo assim, ah, qualquer dia eu vou comprar uma. E nunca compraram. Agora que... Eu vou ter que tirar a gordura da minha alimentação. Não é tirar toda, né, gente? Tirar um pouco. Agora essa aqui eu estou... Porque a gordura do porco, ela é saudável. Ela não fica empedrada igual a do boi, não, né? Eu estou pensando em aproveitar ela para poder refogar feijão. Mas aí eu não vou passar uma colher. Eu tenho que passar uma colher... De aderente. Olha, gente. Sem pôr um pingo de alta gordura. A única coisa que eu fiz foi lavar a costelinha, pôr o tempero e pôr aqui dentro. Olha isso, gente. E meio quilo de costelinha. Mais de meio quilo, um pouquinho. Olha isso, meus amores. E quando eu fritava ela normal, a lei, quer dizer, além disso aqui, ainda ia a gordura que eu jogava lá para fritar ela, né? E a gente vai se matando sem saber. A realidade é essa. A gente vai se matando. Quando vê, quando vai no médico, já não tem mais jeito. Vou colocar ela aqui. Porque essa gordura, inclusive, tem muita gente que para economizar óleo, está comprando tocinho e fazendo o tocinho, a gordura. Está meio queimadinha, mas para refogar feijão está ótimo. Refogar feijão... Fazer... Essa não é boa com o arroz, porque senão vai ficar escuro. Mas eu não ligo, porque a gente vai comer mesmo. Eu não ligo com essas coisas, não. O arroz pode estar empapado, escuro, preto, branco. Ele está cozido e limpinho, temperadinho, eu como. Eu não sou enjoada com comida, não. Agora, eu sou enjoada, sim, na questão de higiene. A comida, para mim, comer ela, tem que estar limpinha. Senão, eu não como, não. Está vendo? E é isso, gente. É economizar. Então, está limpinha, não vai fazer mal. Porque isso aqui é tipo assim, uma meia, uma pontinha dela aqui, assim ó. Eu já refogo o feijão com isso aqui. E mesmo assim, isso aqui ainda está muito. Então, vai dar para refogar feijão muitos dias, né. E o meio ambiente também agradece. Agora, como que eu vou tampar isso aqui, que eu não sei, né, gente. E da próxima vez, aí eu estou apaixonada. Aí, eu já experimentei, já fiz a batata doce. E o bom que deu certinho, sabe? Fui lá, cortei a batata. Coloquei o azeite e o alho, o azeite e o orégano e um pouquinho de sal e pus lá na sal. Bem par, bem facinho. Está vendo, gente? Agora, eu vou pegar mais outro pedacinho de papel. Vezes minutos. Nossa Senhora! Quatorze minutos. Ai, quem dera. Meu sonho é que alguém fique comigo até essa hora aqui. Quatorze minutos comigo, né, gente? Vocês não veem nem três minutos, ainda mais quatorze. Então, se você ficou aí até o final, muito obrigada. E é assim mesmo. Tem que tirar um tempo para ver o vídeo, para ajudar as pessoas, né. Ó, gente, ó. E aprender também comigo, entendeu? Assim como eu aprendo com as outras pessoas, vocês aprendem comigo. Tem a Carleana, ela fala que ela aprende muito comigo. Sempre que eu posso, eu estou dando dicasinha. Está vendo, ó. Como é que fica mais fácil limpar? Ó, ó. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Está vendo? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.